Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, município Cova-Lima, já foi em participação do workshop com a base de encerramento o projeto Star Farm, que realizou a disciplina internacional quinta-semana e o salão Centro Juventude Cova-Lima. O superintendente Polícia Antônio Maria Dessa informa que o Comando Polícia Cova-Lima, horas de edadão, já sorrera dificuldades nessa menos combustível numa condição de transporte para o patrulhamento e o município refere. Ali na fronteira, além de recursos humanos, temos ali em equipamento, transporte, condições caseiras, o município de minas. Mas agora, a presença tem a Força de Defesa, a força de defesa apoiada pela terra romãe. Agora, a reforça tem ali na fronteira, a operação no conjunto e no terreno, lá na manacela. E aí, a gente tem o suficiente cobrado, para a área, a gente tem identificado a relação ilegal. A gente tem o espaço baseado, mas quando a Síria tenta para ultrapassar, a gente caiu. Também, a Força, ia terça-feira, a gente encontra a avaliação. Tanto o comandante, a gente tem o terreno, a gente tem o terreno, a gente tem a operação, e a gente tem o terreno, a gente tem a dificuldade, ali eu ligava a mina, combustível. Nós, condições de transporte, lá não, suficiente para o cobrado, para a área. Também, nesse comandante do município, acomoda o roto, dificuldade, tanto preocupação, depois, a gente tem o comando geral. Antônio de Sarra, até tem, mesmo polícia, cova lima, enfrenta dificuldade, oi oi, mas o comandante, Nenafate, desafia membros, e a serviço, rodifor, segurança, para a comunidade, na nação russa, a risco, oi oi. Além de Antônio de Sarra, explica, finalize comando polícia, município, cooperar o UPF, continua a prender, sasã contra bandusira, hanesanquilatmanu, katana, nomos aikamedibalun, tamba considera ilegal, no contra lei. Querido Santos, Xemén. Hãesanquilatmanu, Sous-titrage Société Radio-Canada